Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula aqui do nosso canal em frente, o canal da enfermagem concurseira sobre a legislação do exercício profissional. Vamos falar sobre este conteúdo que despenca aí nas provas de concurso público e de residências em enfermagem. Com certeza, na sua prova terá pelo menos uma questão sobre este tema para você. Mas antes, já adianto para você que já está disponível lá no nosso site oficial, o material em pdf desta videoaula. Lá estará disponível para você os slides em pdf, que são basicamente as imagens que você vai ver aqui ao longo da aula, mas também temos lá disponível a apostila digital em pdf com toda a teoria comentada para você e mais questões para você treinar sobre este tema. Então, entra no nosso site oficial e confira este material para você já acompanhar também a aula com o material completo em mãos. O link do nosso site vai estar aqui na descrição desse vídeo para você acessar. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal em frente, se inscreva para sempre receber as nossas videoaulas em primeira mão, que são sempre gratuitas e totalmente focadas nas provas de concurso público e de residência em enfermagem. Nós também temos os nossos perfis nas redes sociais, nossa página do facebook e também do nosso instagram. E temos também o grupo de whatsapp, caso você queira receber nossos conteúdos em primeira mão, diretamente no seu celular. De todos os nossos canais aí de comunicação e redes sociais, nós estamos deixando aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso, tá bom? Então, confere lá nosso site oficial, todas as nossas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho e, claro, se você gostar desta videoaula, não deixe de dar o seu like aqui nos vídeos, que assim você estará ajudando o nosso canal a crescer a cada dia a mais. Vamos lá, então, para a nossa videoaula? Pessoal, então nós vamos falar, né, sobre a lei do exercício profissional de enfermagem, que no caso, pessoal, é a lei nº 7.498, de 86. Essa lei vai tratar da regulamentação da profissão de enfermagem no Brasil. Então, a lei 7.498, de 86, ela foi publicada em 25 de junho de 1986, ela vai dispor, então, sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e vai dar também outras providências. Esta lei, pessoal, ela também é regulamentada por um outro decreto, que no caso, é o decreto nº 94.406, de 1987. Esse decreto veio para regulamentar a lei do exercício profissional e também trazer aí algumas outras observações a mais em relação à atribuição dos profissionais. Nós vamos ver que tem algumas atribuições mais detalhadas no decreto e não na lei. Então, os dois documentos aí se complementam, tá? Toda esta aula foi baseada nesta lei, neste decreto, e se você puder se aprofundar mais, ler a lei na íntegra, também o decreto na íntegra, nós recomendamos que você leia, mas nós estamos aqui discutindo também este conteúdo de forma completa para você, para não te faltar nenhuma informação aí na hora da prova. Então, de acordo com esta lei, pessoal, nós temos aí que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Então, em todo o Brasil, nós vamos ter a liberdade, né, do exercício da profissão de enfermagem. Nós temos também que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Para exercer a profissão, a pessoa tem que estar legalmente habilitada, ela tem que ter formação, mas ela também tem que estar inscrita no Conselho Regional de Enfermagem, dentro da área de jurisdição onde ela exerce a profissão. Então, por exemplo, eu sou do estado de São Paulo, certo? Sou enfermeira no estado de São Paulo, mas de repente eu vou lá para Minas Gerais, eu passei no concurso, eu vou atuar lá em Minas Gerais. Aí, neste caso, a minha inscrição no Conselho Regional de Enfermagem tem que ser lá no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, porque é naquela jurisdição que eu estou exercendo a minha profissão. Da mesma forma, quem vem de outros estados para cá, para o estado de São Paulo, por exemplo, tem que fazer a migração aí da jurisdição do seu conselho, que o profissional, ele vai responder na jurisdição em que ele exerce a profissão, tá? Então, ele tem que estar inscrito em um conselho, não tem jeito. Para ele exercer a profissão, ele tem que estar dentro do Conselho Regional de Enfermagem, na jurisdição, da área onde ele está realizando o seu exercício profissional. Também, a lei vai dizer, pessoal, que a enfermagem é exercida privativamente, ou seja, somente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Então, aqui nós temos a definição já das categorias que compõem a enfermagem no Brasil. Quais profissionais são considerados profissionais de enfermagem no Brasil? Então, nós acabamos de ver, né, pessoal, que no caso vai ser o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e também a parteira. A parteira também é considerada profissional de enfermagem dentro da lei do exercício profissional, tá? Então, ela também é um profissional da área aí no Brasil, tá bom? Então, nessa tela você tem as categorias de enfermagem reconhecidas no país legalmente para exercer a profissão. Através dessa lei, pessoal, nós vamos ver que o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde também incluem o planejamento e a programação de enfermagem. Então, nas unidades de saúde, sempre que eu pensar em planejamento, né, e programação de enfermagem, eu tenho que ter, obviamente, a inclusão, né, do planejamento e da programação de enfermagem. E essa programação de enfermagem, ela vai incluir a prescrição da assistência de enfermagem. E nós vamos ver mais pra frente que essa prescrição da assistência de enfermagem, ela é realizada pelo profissional enfermeiro. O que é essa prescrição da assistência de enfermagem? É a prescrição dos cuidados, realmente, que a equipe de enfermagem vai exercer para um determinado paciente ou dentro de um determinado contexto, tá? Então, nesse caso, pessoal, a prescrição de enfermagem, ela envolve toda a prescrição da assistência que será realizada, tá? E essa prescrição da assistência de enfermagem, ela vai estar incluída dentro dessa programação de enfermagem que tem que fazer parte aí do planejamento e da programação das instituições e dos serviços de saúde. Pessoal, quem é o enfermeiro? Dentro do Brasil, nós vamos ver que pela lei, o enfermeiro é aquele titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Então, aqui nós estamos falando das pessoas que realizam aí o curso de graduação completa de nível superior para a formação de enfermagem. As pessoas que realizam uma faculdade de enfermagem, né, e concluem o curso de graduação, elas se tornam enfermeiras. Então, o profissional enfermeiro é o profissional que tem nível de formação superior. Também nós vamos ver aí na lei que o enfermeiro também é aquele que é titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferido nos termos da lei. Nós tínhamos, principalmente antigamente, né, algumas faculdades, assim, que o curso já era com formação de enfermeira obstétrica, né, ou de, com certificado de obstetriz, tá? Essas pessoas também são reconhecidas pela lei como enfermeiras. Também é enfermeiro titular do diploma ou certificado de enfermeira, e é titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural, ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro, de enfermeira obstétrica ou de obstetriz. Então, mesmo aquelas pessoas que tiveram formação de enfermeiro, né, ou de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, em outros países, né, com formação no exterior, desde que essa formação tenha ocorrido, de acordo com os preceitos aqui do Brasil, de acordo com a lei, e também que esse diploma tenha sido revalidado no nosso país, essa pessoa também pode exercer a sua profissão sendo reconhecida como enfermeira. Nós temos também, como enfermeiros, aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, ou seja, não abrangidos por toda essa parte que nós já falamos, obtiveram o título de enfermeiro conforme disposto na linha D do artigo 3º do decreto, número 50.387, de 28 de março de 1961. Então, vamos ver, né, pessoal, o que é dito aí nesta linha do decreto. Então, lá na linha D do decreto, no artigo 3º, nós vamos ter aqui as pessoas registradas como tal, nos termos dos artigos 2º e 5º do decreto 20.931, de 11 de janeiro de 1932, e até a promulgação da lei 775, de 6 de agosto de 1949, aquelas a que se refere o artigo 33, parágrafo 2º do decreto, número 21.141, de 10 de março de 1932. Então, pessoal, basicamente, aqui nós temos outras leis também que vão regulamentar o exercício do enfermeiro, tá? Se você quiser se aprofundar mais, nós temos também aí disponível, né, na internet, através de sites de busca, como o Google, todas essas legislações para você saber certinho o que cada uma dessa lei está falando, tá? Mas é basicamente para você entender que nós temos várias leis, né, vários outros decretos também que regulamentam a profissão e que trazem também outras observações em relação ao cargo de enfermeiro. E quem é considerado técnico de enfermagem no país? Nós vamos ver que é técnico de enfermagem aquele que é titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, esse pedido de acordo com a legislação registrado pelo órgão competente. Então, no caso, aquela pessoa que realmente fez o curso técnico de enfermagem, concluiu os módulos e teve essa formação. E nós temos também, pessoal, aqui, como técnico de enfermagem, o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, eu também tenho a possibilidade de ter profissional técnico de enfermagem formado no exterior, tá? Desde que o seu diploma tenha sido revalidado no Brasil ou que essa formação tenha ocorrido de acordo com os preceitos aqui da lei brasileira em relação ao exercício profissional. E quem é o auxiliar de enfermagem? O auxiliar de enfermagem, né, vai ser o titular de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. Então, nós vamos ter também aquela pessoa que fez o curso de auxiliar de enfermagem em escola nem instituição de ensino regularmente habilitada para isso. E esse profissional, então, vai estar registrado aí no órgão competente para exercer essa profissão de forma legal. Também vai ser auxiliar de enfermagem o titular do diploma que se refere à lei número 2822, de 14 de junho de 1956. Então, nós temos também, ó, aqui a presença de várias leis que também vão regulamentar e vão trazer definições sobre o que é considerado auxiliar de enfermagem no Brasil. Nós temos aí que o auxiliar de enfermagem também vai ser o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso 3 do artigo 2º da lei número 2604, de 17 de setembro de 1955, que foi expedido até a publicação da lei número 4024, de 20 de dezembro de 1961. Nós vamos ter também que o auxiliar de enfermagem é o titular do certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, que foi expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas unidades de federação nos termos aí de várias leis. Então, nós tínhamos também a formação de enfermeiro prático, né, antigamente, aí até 1964, pelo Ministério da Saúde. Isso não existe mais, mas essas pessoas que tiveram essa formação, elas são também reconhecidas como auxiliares de enfermagem perante a lei, tá? Nós temos também como auxiliar de enfermagem o pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos também do decreto, lei número 299, de 28 de fevereiro de 1967. E também nós temos aí como auxiliar de enfermagem o titular do diploma ou o certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Então, novamente, nós temos também aqui a possibilidade do auxiliar de enfermagem também ter formação no exterior com o diploma revalidado aqui no país. E nós temos também as parteiras, que como nós vimos, elas também fazem parte das categorias profissionais de enfermagem. Então, quem são as parteiras? Vai ser parteira aquela titular de certificado previsto no artigo 1º do decreto, lei número 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado disposto na lei número 3.640, de 10 de outubro de 1959. Então, essas pessoas que tiveram certificado realmente para exercer a profissão de parteiras e também a titular do diploma ou certificado de parteira, o equivalente conferido também por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até dois anos após a publicação desta lei como certificado de parteira. Então, aqui nós temos uma ressalva em relação a isso, né? Que apesar de termos aí questão de ter parteira com formação no exterior, essa formação no exterior exclusivamente para a parteira, ela só seria válida para quem se formou no exterior e teve todos esses critérios atingidos até dois anos após a publicação da lei do exercício profissional, ou seja, até dois anos depois aí que 1986. Então, até 1988, essas pessoas ainda poderiam ser consideradas parteiras e entrariam nas categorias da enfermagem, tá? Caso contrário, não, não seria aceito mais esta formação de parteira no âmbito estrangeiro. Então, pessoal, basicamente, você viu até agora a definição clara da lei a respeito das categorias profissionais de enfermagem. Nós tivemos aqui a definição, então, de quem é o enfermeiro, quem é o auxiliar, quem é o técnico e quem é a parteira. Nós vamos ver, pessoal, através da lei do exercício profissional, que entre as várias ações realizadas no âmbito da enfermagem, nós vamos ter ações que são privativas, que são exclusivas do profissional enfermeiro. Como nós vimos, o profissional enfermeiro, basicamente, é aquele que possui formação de nível superior, que concluiu uma graduação, uma faculdade de enfermagem. Então, dentro da equipe de enfermagem, nós vamos ter ações que somente este profissional pode realizar. O profissional enfermeiro, ele realiza todas as ações de enfermagem. Ele tem competência para realizar ações que, inclusive, os auxiliares e os técnicos de enfermagem realizam. Mas, por outro lado, nós vamos ter ações que são privativas, ou seja, que são exclusivas, só este profissional pode realizar. Vamos ver, então, quais são as ações privativas que o enfermeiro tem aí, de acordo com a lei, e que despencam nas provas, tá? Nós temos aí, pessoal, que são atividades privativas do enfermeiro, a direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e também a chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Então, somente o profissional enfermeiro pode dirigir, tá? Fazer a direção de um órgão de enfermagem dentro de uma instituição de saúde, seja ela privada ou pública, tá? E também, somente o enfermeiro pode ter a chefia, pode ocupar o cargo de chefia de serviços e unidades de saúde de enfermagem. Então, se eu tenho uma unidade de saúde que, dentro dela, eu tenho também o serviço de enfermagem, esse serviço só pode ser chefiado pelo profissional enfermeiro. Essa é uma atividade privativa do enfermeiro, ou seja, dentro da categoria de enfermagem, somente ele pode exercer essas funções. O técnico de auxiliar não pode ocupar cargo de chefia de serviço de enfermagem, o auxiliar de enfermagem também não, tá? É isso que quer dizer, quer dizer que é uma atividade que só o profissional enfermeiro pode realizar perante a lei. Também é uma atividade privativa do enfermeiro, a organização e a direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Por exemplo, home cares, né? Os serviços de home care que prestam atendimentos de enfermagem e nível domiciliar é um serviço, é uma empresa que presta esse serviço de enfermagem à comunidade, né? Nós temos aqui uma empresa que presta esse serviço. Nesse caso, quem pode estar responsável por esta empresa que faz esse serviço de home care de enfermagem é, no caso, só o enfermeiro. O enfermeiro que tem como ação privativa aí a organização e a direção dos serviços de enfermagem e de todas as suas atividades técnicas e auxiliares realizadas nessas empresas. Também é uma atividade privativa do enfermeiro o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Então, nós temos aqui um rol de atividades muito maior, né? Que, no caso, é a execução de todo um planejamento, de toda a organização envolvendo os serviços de assistência de enfermagem. Também é uma atividade privativa do enfermeiro a atividade de consultoria, de auditoria e de emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Também é uma atividade privativa do enfermeiro a consulta de enfermagem, os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e também os cuidados de enfermagem que exigem maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Então, essas são as atribuições, as atividades privativas do enfermeiro dentro das categorias da enfermagem. Lá vem você dizer professora, você está pulando artigos! Porque do C aí já foi para o H, depois do L já foi para o M. Não, pessoal, nós não estamos pulando artigos nesse slide, tá? Os artigos que não estão aí são artigos que foram vetados, são artigos que não foram aprovados dentro da lei, por isso eles não estão aí na tela para você, tá? Você tem aí na tela exatamente as atividades privativas do enfermeiro que simplesmente estão presentes aí nas provas. Nós temos também, pessoal, além das atividades privativas, as atividades do enfermeiro, né? As competências do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde. No caso, pessoal, eu quero que você observe bem, não são ações privativas, por quê? Não são ações que só o enfermeiro realiza dentro de uma equipe de saúde. Nós vamos ver que tem ações que o médico realiza, o dentista realiza, o fisioterapeuta realiza, tá? Então, são ações, atribuições do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde. E, novamente, nós não estamos falando de atribuições de auxiliares e técnicos de enfermagem ainda. Nós estamos falando de competências, do que vai ser exigido do profissional enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde. Então, quais ações são essas? Que, no caso, é do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Nós vamos ver aí que ele tem como atribuição a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Então, aqui não é uma atividade privativa do enfermeiro, né? Não é só o enfermeiro que participa no planejamento, na execução e na avaliação da programação de saúde. São todos os profissionais da equipe multiprofissional. Mas, dentro da enfermagem, esta é uma atribuição que confere também, que é conferida ao profissional enfermeiro. Também, como integrante da equipe de saúde, ele participa na elaboração, na execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Também realiza a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. As bancas adoram colocar pegadinhas nesse item, né? Em relação à prescrição de medicamentos, colocando como atividade privativa. Pessoal, não é privativo, né? É só o enfermeiro que prescreve medicamentos? Não, né, pessoal? Nós temos, por exemplo, o profissional médico que faz a prescrição de medicamentos. O dentista prescreve medicamentos. Então, não é uma atividade privativa do enfermeiro, mas é uma atividade que é atribuída ao profissional enfermeiro dentro de uma equipe de saúde. Também, este profissional enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, vai participar em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. Eu já passei por isso também. Então, por exemplo, nós podemos trabalhar ali junto com o pessoal que vai fazer todo o projeto arquitetônico de uma unidade, de reforma de uma unidade, para realmente avaliar o que é melhor, né? A organização do espaço daquela unidade. O enfermeiro, ele também pode participar de todo esse processo de organização dessa reforma ou da construção de uma unidade de saúde. Também, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro vai participar da prevenção e do controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. Então, por exemplo, o enfermeiro pode fazer parte de uma CCIH, né? Que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Enfim, ele pode fazer parte de várias ações envolvidas aí em relação a esse tema. Também vai fazer a prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, o profissional enfermeiro também vai participar do planejamento de todo o espaço que envolve a assistência de enfermagem, sempre buscando a segurança do paciente, né? Também vai realizar a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Então, o profissional enfermeiro também pode prestar essa assistência à mulher em todo o seu ciclo gravídico-purperal. E, novamente, eu te convido a pensar, né? Não é uma atividade só privativa do enfermeiro, porque não é só o enfermeiro que vai dar assistência a uma gestante, né? Ou a parturiente ou a uma puérpera, tá? Nós temos outros profissionais também que vão prestar essa assistência, mas aqui nós temos uma atribuição conferida ao profissional enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Também ele vai fazer o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, a execução do parto sem distócia. Então, o enfermeiro, ele também pode realizar o parto sem distócia. O que é um parto sem distócia? É um parto, resumidamente, sem nenhuma complicação, tá? Se não há nenhum problema que impede a evolução natural desse parto nessa gestante, o profissional enfermeiro pode, então, realizar, fazer mesmo, executar esse parto aí sem distócia. E também, como integrante da equipe de saúde, ele deve realizar a educação visando a melhoria de saúde da população. Então, desenvolver ações educativas, né? Palestras, ações realmente que vão promover a saúde das pessoas através da educação e saúde. Então, essas são ações, né? Atividades do enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde. E nós temos ainda uma ressalva dentro da lei em relação ao enfermeiro obstetra, tá? Ao enfermeiro obstetra ainda vai incumbir, além de tudo que nós já falamos, tá? A assistência à parto oriente, ao parto normal. Também, a identificação das distócias obstétricas e também a tomada de providências até a chegada do médico. Então, o profissional enfermeiro obstetra, ele tem competência para identificar as distócias, para identificar, para ver se realmente, se não há nenhum problema em relação à evolução, né? Desse trabalho de parto, a saída desse feto. Então, nesse caso, nós temos aqui também uma atribuição do enfermeiro obstetra, identificar essas distócias e tomar providências até que o médico chegue ao local. E o enfermeiro obstetra também, de acordo com a lei, ele pode realizar a episiotomia e a episiorrafia e a aplicação de anestesia local quando necessária. Professora, o que é episiotomia? A episiotomia, pessoal, vai ser aquela incisão cirúrgica, tá? Que vai ser feita ali na região do períneo para ampliar o canal de parto. E a episiorrafia, basicamente, vai ser o termo técnico, né? Utilizado para identificar a sutura dessa incisão que foi efetuada na região do períneo para ampliar o canal de parto, tá? Então, aqui nós temos a sutura da episiotomia. Então, a episiorrafia é a sutura e a episiotomia é a incisão realmente efetuada ali para ampliar o canal de parto. Então, o enfermeiro obstetra, ele pode executar essa ação aí, inclusive, realizando a aplicação da anestesia local, se for necessário. Vamos ver aqui, rapidamente, algumas questões e ver como isso é cobrado pelas bancas aí, nas provas. Então, nós temos uma questão aí da OCP para a EBSER que diz o seguinte. Segundo a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, número 7.498 de 86, regulamentada pelo Decreto 94.406 de 87, é considerada uma atividade privativa do enfermeiro. Olha só o que ele quer, que é uma atividade privativa do enfermeiro. E aí, vamos ver as opções. A prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública. E aí, pessoal, o que nós vimos disso? Dá um pause aí na sua tela e tenta responder essa questão antes de ver a resolução. Muito bem, nós vimos aí, pessoal, que a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública não é uma atividade privativa do enfermeiro, né? Nós vimos que não é só o enfermeiro que prescreve medicamentos. Nós temos, por exemplo, o profissional médico que também faz. Então, não, não é o gabarito da questão. Nós vemos aí na alternativa B, a execução de parto com distócia, pessoal. Olha só. A execução do parto com distócia. Nós vimos, pessoal, que, na verdade, isso nem seria uma atividade privativa do enfermeiro. A execução de parto, ela é uma atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Mas, ele só pode executar o parto sem distócia, sem complicação, tá? Então, a alternativa é totalmente incorreta. Letra C. A participação na programação da assistência de enfermagem. Nós vimos, pessoal, que a participação na assistência de enfermagem é uma ação do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde. É só o enfermeiro que participa da programação da assistência de enfermagem, pessoal? Não, nós vamos ver também que tem outros profissionais envolvidos nesse processo. Então, não é uma atividade privativa do enfermeiro. Essa atividade de participação na programação da assistência de enfermagem, nós vamos ver, por exemplo, que o profissional técnico de enfermagem pode participar, tá? Então, não é uma atividade privativa do enfermeiro. Letra D. A realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessária. E aí, pessoal, esta é uma atividade privativa do enfermeiro? Não, né, pessoal? Essa atividade, ela não é privativa do enfermeiro em si. Na verdade, ela é só uma atribuição que também compete ao enfermeiro obstetra, tá? Mas, por exemplo, pensa, raciocina. É só o enfermeiro que faz episiotomia e episiorrafia numa situação de parto, por exemplo? É só dele? É privativo? Não, né, pessoal? O profissional médico também, por exemplo, faz a episiotomia e a episiorrafia. Então, não pode ser uma atividade privativa do enfermeiro. Então, também não é o nosso gabarito, tá? Então, vamos para a alternativa E aqui, que sem dúvida vai ser o gabarito aí da questão, que no caso é a organização e direção dos serviços de enfermagem. Sim, né, nós vimos que esta é uma atribuição privativa do enfermeiro. Somente ele pode executar, tá? Dentro da equipe de enfermagem. Mais uma questão aí do Instituto AOCP. De acordo com a lei nº 7.498 de 86, é ou são atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Então, olha só, aqui nessa questão, nós temos o inverso. Agora, ele não quer a atribuição privativa do enfermeiro. Ele quer a atribuição do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Então, nós vamos ver aí as opções, tá? A alternativa A, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Ora, pessoal, nós já estamos com o gabarito da questão, né? Essa é uma atividade do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde. Não é uma atividade privativa só do enfermeiro, como nós já falamos. Mas vamos ver aí as outras opções só para a gente pensar um pouquinho, tá? Letra B, o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação do serviço de assistência de enfermagem. Então, essa é uma atividade privativa, não dele como integrante da equipe de saúde. Letra C, os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Novamente, uma atividade privativa. Letra D, a consultoria, a auditoria e a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Novamente, uma atividade que é privativa. Letra E, a identificação das distócias obstétricas e a tomada de providências até a chegada do médico. Aqui nós temos uma atribuição do enfermeiro obstetra. Então, também não seria aí o gabarito da nossa questão. Então, é só para você ter uma ideia de como que as bancas cobram o conhecimento do candidato em relação ao que é privativo do enfermeiro e ao que ele deve executar como integrante da equipe de saúde, tá? Mas vamos ver aqui o que faz o técnico de enfermagem, quais são as atribuições do técnico de enfermagem. Nós vamos ver que o técnico de enfermagem ele exerce atividade de nível médio, pessoal. Isso vai envolver orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e também participação no planejamento da assistência de enfermagem. Então, ele pode orientar e acompanhar o trabalho de enfermagem, porém, em grau auxiliar, junto ali com o enfermeiro e participar no planejamento dessa assistência. Mas nós vamos ver também ações que são mais específicas ainda do técnico, que é, por exemplo, participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as que são privativas do enfermeiro. Então, a gente já viu, né, que tem ações que só o enfermeiro pode realizar. Então, aquelas ações o técnico de enfermagem não vai fazer. E também ele pode participar da orientação e da supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, ele pode também supervisionar o trabalho de enfermagem ali trabalhando, né, lado a lado do enfermeiro. Também o técnico de enfermagem pode participar da equipe de saúde. Então, trabalhar também junto com outros profissionais. Por exemplo, né, fisioterapeuta, médicos, enfim, todos os profissionais aí que fazem parte da equipe de saúde. Então, basicamente, essas são as atribuições do técnico de enfermagem e de acordo com a lei do exercício profissional. Vamos aqui também comentar uma questão para ver como que isso é cobrado nas provas. Nós temos aí uma questão da banca IBFC, super atual de 2019. Diz o seguinte, A lei número 7.498 de 86 dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e da outras providências. Em seu conteúdo, são descritas as atividades que o técnico de enfermagem pode desenvolver. Dessas atividades, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, ele quer aí como gabarito a alternativa que está errada, tá, pessoal? Então, vamos ver aí quais ações ele colocou como descritas, né, como sendo do técnico de enfermagem para a gente ver se está certo. Letra A. Participar da programação da assistência de enfermagem. Essa atividade, pessoal, o profissional técnico de enfermagem pode realizar? Sim, né, pessoal? O profissional pode participar aí da programação da assistência de enfermagem. Letra B. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Sim, né, pessoal? Nós acabamos de ver isso, né, que o técnico de enfermagem também pode realizar essa função. Letra C. Participar da equipe de saúde. Também, né, pessoal? Nós vimos que o técnico de enfermagem também, obviamente, pode participar da equipe de saúde. Vamos ver a letra D e ver se realmente ela é o nosso gabarito. Que diz que o técnico de enfermagem pode desenvolver a consulta de enfermagem. Não, pessoal. Nós vimos que a consulta de enfermagem, na verdade, é uma atribuição privativa do enfermeiro. Somente o enfermeiro pode realizar consulta de enfermagem dentro da equipe de enfermagem aí, tá? Dentro das categorias profissionais da área, tá bom? Então, uma questãozinha aí só pra você ver como que esse tema aí é cobrado. Vamos ver também quais são as atribuições do auxiliar de enfermagem de acordo com a lei. De acordo com a lei, o auxiliar de enfermagem, ele vai exercer as atividades de nível médio. Porém, pessoal, nós temos uma diferença aqui em relação ao técnico. que essas atividades, elas são de natureza repetitiva e de nível médio, envolvendo aí serviços auxiliares de enfermagem e, no caso, essas ações vão ser realizadas sob a supervisão, tá? Sob supervisão do enfermeiro. E também cabe aí a ele a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo ao auxiliar de enfermagem, especialmente, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Então, esse profissional, ele também está apto a observar, de repente, um sinal ali que o cliente está apresentando, a descrever, né, sintomas também desse cliente. Também é uma atividade especial dele executar ações de tratamento simples. Então, nós temos aqui, por exemplo, pessoal, ações como, por exemplo, realização de curativos, nebulizações, aplicação de calor ou frio. Tem várias ações aí que esse profissional pode realizar. Se você quiser saber mais detalhes, né, mais especificamente também quais ações são essas que o auxiliar pode realizar, nós temos na nossa apostila digital lá no nosso site, tá? Esse conteúdo mais ainda aprofundado pra você. Porque no decreto número 94.406 de 87, que foi o decreto que regulamentou essa lei, ele trouxe mais ainda detalhado essas atribuições do auxiliar e do técnico de enfermagem. Também compete ao auxiliar de enfermagem prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente, né? Então, por exemplo, realizar banhos. E também, esse profissional pode participar da equipe de saúde, obviamente, né, pessoal? Ele também pode trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? Outros profissionais de outras áreas aí envolvidos na assistência à saúde. E nós temos, né, pessoal, em relação às atribuições do técnico e do auxiliar de enfermagem, que essas atividades, quando exercidas em instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas, e em programas de saúde, elas somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão de enfermeiro. Então, o que nós temos aqui em outras palavras? Nós não podemos ter, por exemplo, uma unidade de saúde que tem profissional técnico de enfermagem, que tem profissional auxiliar de enfermagem, que exerce suas funções, mas que não tem um enfermeiro ali para supervisionar. Eu não posso, não pode ter em nenhum momento técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem prestando assistência, cuidados, sem a presença de um profissional enfermeiro ali para supervisionar e para orientar esse trabalho, tá? Então, isso é lei, isso está na lei do exercício profissional. Nós vamos ter também, pessoal, no decreto que regulamentou a lei do exercício profissional, a descrição das ações que são relacionadas ao parteiro, tá? As parteiras também são consideradas profissionais de enfermagem, como nós já vimos. Então, vamos ver aqui quais são as atribuições das parteiras. De acordo com o decreto, número 94.406,87, nós temos aí como atribuições dos parteiros, prestar cuidados à gestante, à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive o parto domiciliar, né? Inclusive o parto que ocorre em domicílio, e também cuidar da puérpera e do recém-nascido, tá? Então, essas são atribuições do parteiro. E essas atividades também do parteiro, elas só podem ser realizadas sob a supervisão de enfermeiro obstetra. O enfermeiro obstetra deve estar acompanhando este profissional, realizando a orientação e a supervisão desse cuidado que está sendo prestado por ele. E essa supervisão do enfermeiro obstetra, ela vai ser realizada quando o parteiro estiver atuando dentro das instituições de saúde. No caso, pessoal, de ações do parteiro realizadas no âmbito do domicílio ou em outros locais fora, né? Da unidade de saúde. Nesse caso, a supervisão e o controle vai ser realizado pela unidade de saúde que está responsável por este profissional. Então, pessoal, esta foi a nossa videoaula sobre a lei do exercício profissional. Depois dessa aula aqui, com certeza, você gabarita qualquer questão sobre este tema. e para você se aprofundar ainda mais, corre lá para o nosso site oficial e adquira os materiais e PDF dessa videoaula que já está disponível para você. Tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto